Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Marcelo Batido sobre Antony Martial, craque francês, aceita a proposta do Flamengo. Tudo sobre a parceria Flamengo e Leixões direto de Portugal. Craque rubro-negro, deixa escapar negociação do Flá com o atacante. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, o canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo, já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, não é um canal independente do Porto, não é um canal independente de esporte. É um canal independente do Flamengo e é cada vez mais próximo um canal independente do Leixões. Olha aqui, a camisa do Leixões feita para os jogos fora de casa, inspiradas nas camisas do Flamengo. Se você quiser saber tudo, tudo, tudo sobre esse novo clube do Flamengo aqui em Portugal, se inscreva no canal, o único clube que cobre tudo sobre o Leixões em loco. Já fomos nas quatro primeiras partidas do Leixões trazendo conteúdo para você. Vamos domingo agora? Vamos domingo agora em mais um jogo do Leixões para passar absolutamente tudo para você. Então se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações para que vocês saibam de tudo que sai sobre o Flamengo no exterior. É uma visão da imprensa internacional sobre o Flamengo, trazendo notícias sobre negociações com informações que você não tem aí no Brasil. Então por isso que é importante você se inscrever no canal e acionar o sininho. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Crack do Flamengo deixa escapar negociação com atacante. É isso mesmo, meus amigos. Matheus Gonçalves, sem querer, jogando pela seleção sub-20, revela papo com o ex-alvo do Flamengo. É isso mesmo. Na zona mista, após a vitória do Brasil no sub-20, jogador fala sobre a tentativa do Flamengo em acertar com o David Washington, seu companheiro de equipe. É isso mesmo, meus amigos. O atacante do Flamengo, Matheus Gonçalves, ganhou bons minutos em campo no amistoso sub-20. entre Brasil e México no último domingo. O jovem E, em conversa, o atacante revelou que esteve falando com o David Washington próximo ao último dia da abertura da janela. É isso mesmo. O jovem do Chelsea, porém, não acertou a chegada ao Flamengo, permanecendo no clube inglês. Matheus Gonçalves revelou, então, que os dois chegaram a brincar nos bastidores ao conversar sobre a negociação frustrada. A gente conversou, falei com ele, abre aspas. A gente deu uma brincada. Ele falou que estava vendo, mas, infelizmente, ele não pôde ir para o Flamengo. Que Deus abençoe a vida dele no Chelsea, disse Matheus Gonçalves. Ou seja, meus amigos, de certa forma, Matheus Gonçalves acabou dando razão à imprensa e nós aqui também, que noticemos bastante, essa negociação lá teve bem próxima de acontecer e não aconteceu. Meus amigos, ontem, como eles voltou a se falar aí sobre a parceria do Flamengo com Leixões, teve matéria no dia, eu vou falar um pouquinho sobre essa matéria, falando aí, explicando um pouco mais para a opinião pública, quais são as bases. O paparazzo rubro-negro, Gustavo Henrique, lançaram um vídeo falando aí, mostrando a sua empolgação para a compra do Leixões. E aí, meus amigos, a matéria do dia, ela está bem informada, eu tenho que só dar uma guaribada aqui em algumas situações. A ideia do Flamengo realmente é mandar alguns atletas para o Leixões e clubes portugueses. Já mandou o Noga, o Noga até já saiu do Leixões, já está no Oliveirense. E o Verton, e para outros clubes também, por exemplo, o Estrela da Amadora. Para quem não sabe, meus amigos, existe uma ligação forte aí entre o Leixões e o Estrela da Amadora, que hoje tem quatro jogadores do Flamengo. É uma relação familiar, inclusive, entre os donos da SAD, das duas. Por isso que tantos jogadores acabam sendo emprestados para o Estrela da Amadora também. O projeto visa, principalmente, criar uma equipe de sete profissionais do Flamengo para administrar a equipe portuguesa por três anos. Ou seja, serão executivos do Flamengo que estarão, durante esses três anos, trabalhando para o Leixões. Durante esse período, o Flamengo não investiria um centavo sem quer na compra do clube português. apenas administraria o mesmo com a opção de comprar a qualquer momento até o final do terceiro ano. O valor da opção de compra é de 500 mil euros. Não, essa aqui, essa informação que eu tenho aqui de Portugal, não é 500 mil euros, é 6 milhões de euros, que hoje é uma também, tanto quanto 500 mil euros é uma quantia insignificante para o Flamengo. E o Flamengo terá que pagar para assumir cerca de 51% das ações do Leixões, que é da pessoa que está negociando diretamente com o Flamengo. É sabido que a diretoria rubro-negra e o Leixões têm um déficit mensal de 400 mil euros por temporada. O que absolutamente não preocupa o Rodolfo Llandinho, já tem um plano traçado com patrocinadores do clube que expressam vontade de patrocinar o time português se realmente essa situação fechar. Deixa eu até contar uma exclusiva aqui para vocês. Essa aqui é a camisa do Leixões. E aí a fabricante do material esportivo é a Lacatone. Eu tenho a informação de dentro do Leixões que o patrocínio da Lacatone, o patrocínio da Lacatone, ele é diferente de todo o mercado português, que é um contrato anual que é assinado, esse contrato é mensal. Sabe por quê? Porque existe uma promessa do Flamengo de colocar a Adidas. Então, assim, esta camisa do Leixões, assim que o Flamengo assumir, não será mais Lacatone, será a Adidas, com um contrato muito mais vantajoso. Entre esses, outros patrocinadores. Essa é a informação exclusiva do canal Flamenguista em Portugal. Para que você entenda que o Flamengo não colocará dinheiro, mas colocará patrocinadores. Por exemplo, o patrocinador hoje do Leixões é a própria cidade de Matosinhos. Enfim, tenta ajudar o clube e ajudaria de qualquer forma, mesmo sem ter seu nome estampado na marca. Outra marca de uma bete seria colocada ali na camisa do Leixões. Ou seja, esses 400 mil euros de déficit já ficariam para trás só nessa ajuda dos patrocínios. Fora a questão de venda de camisas, fora a criação de um plano sócio-torcedor para o time, que contaria com os rubro-negros. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A parceria seria... O Flamengo não teria custo nenhum nesse primeiro momento. O Flamengo não seria responsável pela dívida passada do Leixões. O Flamengo, teoricamente, ajuda administrativamente, em termos de força no mercado, ao Leixões. E aí, no futuro, cedendo jogadores e outras coisas mais também. E o Leixões, teoricamente, teria um preço ali que, segundo o nosso amigo do dia, é 500 mil euros, não é? É 6 milhões de euros. Porém, é um dinheiro muito pequeno hoje em dia para o Flamengo, para o Flamengo exercer essa compra daqui a três anos. O Flamengo vai valorizar bastante o Leixões e vai poder comprar por esse valor quando quiser, não é? Então, é essa aí a situação, meus amigos. E a gente, mais uma vez, fala para vocês, não é? Um negócio da China para o Flamengo. Um negócio da China para o Flamengo. O Landim... Eu tinha a informação que o Landim tentaria aprovar no dia 10 de setembro. Por isso aí, isso está sendo repercutido na imprensa agora. No dia 10 de setembro, seria aí a convocação para o Conselho para apresentar esse projeto para a votação. Como tem muita força política contra, pode ser que fique para outubro, depois, de novo, da opinião pública, conhecer um pouquinho mais esse projeto. E aí, meu amigo, você está aí animado com o Flamengo ter um clube em Portugal, inclusive com uma camisa muito parecida. A camisa número 3 será idêntica à camisa do Flamengo, para que você tenha uma ideia. E aí, ficou animado? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, Antony Martial aceita a proposta do Flamengo. Por ele, está tudo certo. Pelo Antony Martial, ele já voltou a treinar, já mostrou aí no Instagram, ele fazendo uma esteira, voltando a treinar. Por ele, ele já é jogador do Flamengo. Quem traz é o jornal Mirror, um dos maiores jornais da Inglaterra. Ex-atacante do Manchester United, recebeu recentemente uma oferta para continuar a sua carreira na Europa. Mas o francês está pronto para ir para o Brasil. Antony Martial está prestes a juntar-se ao Flamengo do Brasil, depois de rejeitar uma oferta lucrativa do clube grego AEK Atenas. O francês de 28 anos é agente livre após deixar o Manchester United no final da temporada passada, encerrando sua associação de nove anos com o clube. Enquanto vários outros jogadores que deixaram o United nos últimos meses foram atrás de novos clubes, Martial ainda é o agente livre, embora agora pareça estar muito mais perto de retornar ao futebol. É de conhecimento geral que Martial atrai o interesse de toda a Europa nas últimas semanas. Mas agora ele parece pronto para deixar e ir para o Brasil. Isso é de acordo com relatos na Itália que destacam que Martial agora é esperado para se juntar ao Flamengo. Sua decisão de se mudar para mais longe vem logo após ele ter recebido uma oferta enorme para se mudar para a Superliga da Grécia. A proposta feita pelo AEK da Atenas, que fez a maior oferta de contrato de toda a sua história na tentativa de atrair Martial para a capital grega. Mas o AEK teve que voltar a atenção para outro lugar, porque Martial optou em jogar pelo Flamengo do Brasil. E aí eles falam o seguinte, pelo Martial está tudo pronto, está tudo pronto para ele se juntar ao Flamengo e ser o novo craque do Flamengo. E você, meu amigo, você gostaria de ver o Martial vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Eu vou sair do Mirro da Inglaterra e vou para o Globo, para a última notícia desse vídeo. Segundo o Diogo Dantas, apesar de tudo pronto, o Flamengo decidiu não contratar mais nenhum jogador. É isso mesmo, meus amigos. Segundo o Diogo Dantas, depois de muita conversa entre a diretoria do Flamengo e ter na mão o Anthony Martial, a ideia da diretoria é não contratar absolutamente ninguém para a sequência e dar força para a Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique, que podem ser a solução para esse momento do clube. E aí, meu amigo, o que você acha? O Flamengo fez certo? E mesmo tendo o Martial na mão, podendo contar com ele como jogador, ele já ter aceito ali a possibilidade de jogar no Flamengo, o Flamengo preferiu não investir. Você, meu amigo, você faria ou não faria esse investimento? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti